A capinha da época. Eu tomo um roxão, filho. Que bad, mané. Esse aí é novo, hein. O roxão, mané. Aqui foi pesado 4kg. Isso gira em torno de quase 1 milhão de dólares aqui no mercado brasileiro. Por isso que o Heisenberg fez série, né, velho? Tava milionário. A metafatamina é uma droga sintética que hoje é produzida principalmente no México e na Europa. Chega muito também pelo remédio postal, pelo correio. Porque é leve, difícil de ser pego no raio-x. E porque as suas costas em sua maleta... Eu comprei a maleta em Guadalajara e... Você comprou a maleta? Assim? Maleta de 1 milhão de dólares quase. Aí não faz isso não. Não faz isso comigo não. Por favor. Não mete essa. Eu não sei. Vamos lá.